A Gringlone é uma empresa que está incubada na Escola Superior Agrária de Coimbra. A Gringlone tem o intuito de produção de plantas de medronheiro através da técnica de micropropagação, que consiste na propagação de plantas em laboratório. O nosso projeto incide não só na micropropagação de plantas de medronheiro, como também na sua micorrização, que consiste na associação de um fungo com a planta, que vai dar mais valias à planta, nomeadamente nas suas condições de adaptação no terreno e promovendo um segundo rendimento ao produtor. Quando dá apanha do fruto, posteriormente pode fazer também a apanha do cogumelo comestível. Foi-se feita uma seleção de plantas, atendendo à sua capacidade produtiva e qualidade de fruto, e foi trazido para condições controladas. Daí foi induzido um abrulhamento e daí até à fase final para conseguirmos plantas iguais à planta mãe. Plantas essas que são vendidas ao consumidor.